Yo 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 DJ Blakes Lança as pura porra, só mandaram o original Só mandaram o original Esse é meu mano, é mitado 17 Caralho, mulher que é nidia porra Porra, porra Bicho, 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 me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Bicho, amor, pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme E nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come meu buceta Que mina safada, que mina maluca Na treta vem fazer coisas absurdas Na como eu te boto, na como eu maltrato Vai caralho Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix É tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix Isaac I Eu 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 cloves Ich danada na eu 林 E já D Por Stewart P esquina uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme, e nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come meu buceta, come meu buceta Come meu buceta, come meu buceta Que mina safada, que mina maluca na treta Vem fazer coisas absurdas, não é como eu te boto, não é como eu maltrato Vai caralho Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje é sem Netflix, é tapa na bunda e botada no rabo Hoje esse match, eu vou tá dando a punta, pô no rabo Hoje esse match, eu vou tá dando a punta, pô no rabo